Que dificuldade para entrevistar a Leandra. E é isso mesmo que ela quer, trabalho e muita correria. Estava trabalhando, daí eu preferia sair de lá porque eu trabalhava lá à noite, né, e para mim voltar a estudar, e aí eu consegui aqui de manhã, que é muito bom. O Paraná está com saldo positivo de 25 mil empregos criados nos primeiros seis meses de 2017. No ano passado, no mesmo período, o saldo era negativo, em quase 9 mil vagas. O que acendeu o sinal de alerta é que em maio, em junho, mais pessoas foram mandadas embora que contratadas. Seria uma desaceleração? Para esta economista da Secretaria de Justiça, não. É algo comum nesta época do ano, a entre safra da produção agrícola. Nos próximos meses isso tende a melhorar, principalmente por conta aí da safra da cultura da laranja, a citricultura, né, que os números começam a aparecer já, a criação de vagas nos próximos meses, né, principalmente agora a partir do mês de julho. Essa produção, ela é beneficiada dentro do nosso estado e é voltada para exportação. Um dos setores que mais tem contratado nos últimos tempos é o da gastronomia. Esse restaurante, por exemplo, abriu há um mês, preencheu 14 vagas, mas ainda precisa contratar mais duas pessoas para que a equipe fique completa. E a dificuldade do empresário aqui é encontrar a pessoa certa. De cinco entrevistas que eu marquei, uma só apareceu, sabe, então eu estou tendo um pouco de dificuldade de contratar também. Este auxiliar de cozinha sentiu na pele a dificuldade de ser contratado no auge da crise. Agora, já conseguiu voltar ao mercado com mais facilidade. Segue em frente na correria, né, não pode parar, né. Segue em frente na correria, né, não pode parar, né.